Música E vamos aqui trazer as melhores impressões Conosco vamos levar as boas recordações Tudo o quanto nós cantamos nesta marcha de abertura Foram beijos que entregamos com afeto e cantura Estamos de pesca, vamos acerta, acerta e notificação A nossa meta, a nossa esperança, que ensinem a mim E a nossa paz e a nossa esperança, que ensinem a mim Uma iluminação, para que ensinem o nosso coração E a nossa esperança, que ensinem o nosso coração E a nossa esperança, que ensinem o nosso coração Venha à frente apresentar o povo do Porto Judeu Com abraços de ternura, uma amizade verdadeira Demonstrando a cultura pelos palcos da terceira E a nossa esperança, que ensinem o nosso coração E a nossa esperança, que ensinem o nosso coração E a nossa esperança, que ensinem o nosso coração Aplausos Somos um povo cortesco, com esperança e alegria Trazemos para vocês esta nossa companhia Neste palco que brilha bailarinos e atores Viva a nossa ida na Espelha dos Açores Aplausos 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 Olha, mas sabes de uma coisa... Isso é pecado, não é? Olha, sabes de uma coisa, não é? Fazes muito doar, minha amiga, que depois da tempestade vem sempre sempre a gripe. Há de nada. Depois da tempestade vem a ambulância. Há de nada. Há de nada. Depois da tempestade vem sempre a ambulância. Vocês não estão doar? Olha, mas me desculpa. Há algumas minutos, dá certo. Há de nada. Depois da tempestade, se faz muito ferulho, dá gripe. Sem gripe, vão muito fortes. Não, 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 não. Não, 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 não. Pois é, então. Vocês são as duas, então, o que há sempre as duas por cima. Com certeza. Pode ficar. Ai, fazes-me de boain, fazes-me de boain. Ai, meu. Vai lavar aí, Alta. Pede a sua saúde. Vai lavar a puta dali? Ai, querida, vai lavar. Ah, menina, que fala mal que tu laves. O que é? Ah, aquela mente, sabe uma coisa que o homem diz? Com a menina das amigas, traves-me daquela forma. Pois não. Olha, foi para aqueles baile, se exigeando, e os homens pôs-se nas mesas a dançar. Todos pelados. Cocheiros. 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 Ah, não é cocheiros. Ah, não é cocheiros. Ah, não é cocheiros. Ah, não é cocheiros. Olha, pois o rapazinho coitadinho, que nos ouro sacaram-me nas morfelas. Ah, mulher, esta é o importante digna, eu sou-me suinda, e há descaldado, paredes, banheira. Ah, Fernanda, há descaldado, larga-se a corroia. E a tripa-se da parede assim. Ah, 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 Fernanda, tu não tens uma única peça de roupa extendida. Olha a minha. E ainda a boa extendida é tua. Olha a minha amiga, pergunte ao teu homem, ele não é que sabe tudo. Ele não é que sabe tudo. Ela disse que vou entrar daqui para lá. Pergunte a ele. Ah, vou para o Facebook. É que passa fora. Vai para o Facebook, eu vou cuidar da minha roupa e da vela. Era só que faltava. Só sabe uma coisa. Se, se quiser, eu não me importo. A casa que é bom. Gosto de te ver dançar O dia das escolhadas Quando vou cumprir e litar Tu ficas logo parada Tu és muito convencido De escutá-la ao rapaz Não sejas tão atrevido Se não é mais para trás Não sejas tão atrevido Se não é mais para trás É linda, acredita Na tua saia acordada E ainda és mais bonita Quando tu ficas zangada Já te estás a esticar De uma forma desmedida Contigo não quero dançar Eu já sou comprometida Eu já sou comprometida Eu já sou comprometida Olha, foi trabalhar Foi amanhã a casa Bom dia, senhora Bom dia, senhora O mãe só se faz com o trem Ah, mulher Já sabes quem é o que é Ah, mulher Tem sempre que fazer A gente trabalha toda a semana O fim de semana Tem que aproveitar para fazer as coisas De casa Há que lhe descansar Quando é que se descansa? Não sei quando é morrui Vou a descansar Olha, eu andou Prometi para vir à casa A senhora, eu venho um segundo Precisava ser dividida Ah senhora, um momento se faz para nós. Esta gente não dorme, caramba. Eu vou descontar. Uma energia logo de manhã. Eu descontrei um bocadinho antes de trabalho. Ah, Manuela, gato do computador. Aquela no computador está para São Miguel. Dona, sabes que eles centralizaram os serviços todos lá e a gente agora aqui vai ter telefones toda a boia. Sabes uma coisa, eles pensam, manobre isto aqui em toda a gente. Ah, eles querem manobrar. Querem, querem, querem. Pois olha, minha amiga, estão muito enganados. Eles podem manobrar quem eles quiserem, mas a mim eles não me vão manobrar. Sabe porquê? Olha, estou a ver que isto vai ser muito complicado. E eu então não vou ficar com nós de cabeça. Eu vou tomar um cafezinho. E quando eu chegar, tu vós. Acabou, já vaste chegado. Já vaste sem tomar café. Ah, Manuela, isto vai ser pesadinho. Vem, faça para eles controlarem isto. Ah, vá lá, vá lá, vá lá. Mas olha, não demores nada. Quando eu chegar, tu vós. Está bom, está bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Eu venho aqui que é por causa dos papéis que o teu avô vai entregar na escola onde os meus filhos. Ah, no momento só que vem colgar para a Ponta Delgado. Para a Ponta Delgado? É, senhora. Não liga-se quando vais tomar café. Liga-te. Está a chamar. Bom dia, colega. Ah, colega, bom dia. Então, está boazinha? Tudo bem. Como é que foi esse São João? Ah, eu a que pergunto. Como é que está a correr para isto? Ah, está a correr. Que é uma maravilha. A colega sem alguma marcha? Ah, colega, isto é Nadeu. Ah, Nadeu. Pensei que agora posso me indicar com alguma marcha. Está a ser boa. Está a ser boa antes. Está a ser boa antes. Exatamente. Olha, senhora colega, e tem aqui uma senhora que diz que precisa de um papel para entregar cada escola, cada escola nos seus filhos. Qual é o papel? É o papel amarelo. O amarelo? Está também. Ah, está bem, colega. Muito obrigada, então. De nada, colega. A continuação do Mons. João. Para ti também. Olha, senhora, é este papel aqui. Olha, pode ser essa cantinha. Ah, senhora, mas eu estou aqui a pensar. Um papel para dar. É de quitar mais que um fluido. Neste caso, eu tenho que voltar aqui a perguntar ao caso, ó. O que disse? Ah, senhora, eu tenho um papel para virar na escola, para os meus filhos. Prazer. Diga também. Olha, sou eu novamente. A senhora diz que tem mais que um fluido. É só um papel ou precisa mais? Ah, nesse caso, só preciso 10 do branco, 3 do amarelo, 4 do rosachoque, 5 do preto clá. Preto clá. Tchau, colega. Tchau, colega. A senhora, por antes, lhe mandas para cá para carimbar. Tchau, colega. Bem, gente. Bem. Tchau, colega. Olha, senhora, acho que não me precisa mais. Rosachoque, preto clá. Deve ser estes, aqui. Ah, senhora, por preto e isto? Pois, senhora, isto é mais que um fluido, é estes. A senhora ainda vai buscar a hora de amor? Olha, minha senhora. Essa caneta. Ah, desculpe. Ah, vocês vão ter que definar o meu ou não? Vou. Ainda vou chegar à casa da hora de almoço. Está a chamar. Esta hora deve estar a uma das galinhas, já está. Está a chamar as outras que lá, para atender. É sempre a galinha, perfeito, porque eu... Ah, Ludger, estou-te a funcionar, que é para tudo ser rascado, que eu não vou chegar à casa da hora de almoço. Sim. Ah, vou meter uma lata da túnel à armar. Não, Ludger, não é nesta armar. É no fim de aço, a lata da túnel. Não, Ludger, também não é nesta armar. É, oh, tu não vais me dizer que vai ser preciso ir daqui ao porto de estudo e dizer que eu tenho que ter a lata da túnel. Oh, Ludger, sabes onde é que tem o menino dos roados? E eu li que tem o povo? Pois é a lata da túnel. Já está. Ah, já vi isto, vamos. Oh, oh, Ludger, tu ainda não almoço. Pessoal, já estás a pensar o que é o jantar? É o jantar-se é quando chegar à casa, não te preocupes. Vou à casa do povo buscar a comida que os rapazes têm direito. Os pequenos já, eles bebem um copinho de leite e vão para a cama. Tá, vá. Estão loucas, vocês... Oh, meu irmão, vocês... A seguir... Ora não, Ludger. Eu precisava de um papel. Oh, senhora, quem é deste lado? Olá. A senhora está a falar comigo? Ora, ainda vá. Cá está mal criada, que está sentada de salado. Ela nem me deu-me um dia sequer. Ah, senhora, o senhor sentes aqui que é melhor. Toma para o... Eu ainda não sento. Pois, claro que não. Mas a mulher tão vazia, assim, assim, tipo tão doar. Eu já pensava que já estava sentada. Oh, já estou a ver. O senhor sentes aqui onde é esta cadeirinha? A senhora está-se a rir de mim ou está-se a rir para mim? Ora, nem estou-lhe a rir de si, nem estou-lhe a rir para si. Já não estou-lhe a ver-lhe muito bom. Já não estou-lhe a ver-lhe muito bom. Ora, então já somos dois. Legarim, então, diga-lá, o que é que precisa? Eu? Ah, bem preciso de um papel. Pois. Mas eu também não vou dizer qual é o papel. Enquanto estás da mal criada, estivesse sentada de salado. Oh, senhora, mas ao meu lado não tem ninguém sentado. O senhor cá para mim está a ver de broa. Não tem ninguém? Pois claro que não. Só estou eu aqui. Então, ora, antes de restar que de broa. Ah, licença. Estás com broa, estou aqui? Muito. Faz favor, desarrede-se. Ora, passa por suído. É-me esquiar. Diz-me esquiar-se. Está-me esquiar. Ah, senhora, a tinta acabou. A tinta acabou. Está-me para escrever que acabou. O tinta acabou. A 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 tinta acabou. Oh, é o homem. O senhor então me dá uma coisa na tabela. A senhora passou a ricação. Só respiro-se. E tem aqui um papel. Porque a polícia me deu. Seu meu nome é tinto. Oh, já estou a ver, senhor. Mas isto é uma multa que com um vizinho embriagado. E eu não sei conduzido de outra maneira, senhoras e senhores. Mas é um break. É um break? Pois, claro. Olha que é um break nenhum. Ai, não é? Em vez de tudo a dobrar. Oh! Não vai chenear. Em vez de onde chenear-se de vermelho? Sem parar o primeiro. Parar o primeiro. Está bem visto. Em vez de onde chenear-se de toque? Se uma para parar, o outro para parar mais. E as trevas têm todas as quatro flachas. Quatro flachas. É duas para lá? Duas para cá? Ou naquilo é lá para a porta quente? Ai! 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 Ela está toda despedaçada. Ah, senhor! Ah, senhor! Ah, senhor! Já não estou a beber. O senhor está bem disposto. Quer uma agulha? Eu quero que há agulhinha. Então só sente-se aqui, por favor. A senhora devia ter vindo neste teatro. Sente-se aqui. Duas no rosto. Duas no rosto. Eu não vou me sentar. E não vejo aqui mais ninguém? Ah! É que sim, carinho. Com tonta-lhe orgulho, eu sou fomentoado. O quê? Ah! É, a breguinha está aberta. Já vi a pular. Sim, sim. Eu sei é que vi a pular tranquear alguma calma. Ele está aberta. É que estava aberta. Estava aberta de fora. Mas deixou de somar. Estava aberta de fora... Não está a mão aí! Pronto! Ai, já são os nossos senhores! Pois... E então o senhor diga o que é que precisa, então? Pois e? É todas as vezes que a polícia me manda parar. Eles são uns grandíssimos garotos. Todas as vezes que me mandam parar, eles podem dizer para sim. Ou sei voar alguma coisa. Ainda não conheço nenhum que tivesse me perguntado se já tivesse comido alguma coisa. Por que será? Eu agora precisava de um papel. Sim. É dizer que aquilo que ganho não dá para pagar a luz. Eu já percebi. Mas para a verdade... Mas para o menino que eu tenho que ligar para colocar ao gato. Estou no gato. Através, colega. Já está. Colega, diga-te, colega. Ai, como é que é tão simpática. Adoro falar como sim. Olha, tem aqui um senhor que está bebendo. Um senhor que diz que precisa de um papel, que não pode pagar uma multa. Fala o papel. É o papel preto claro. Preto claro, para ver. Está bem, colega. Colega, não é enganei-me. Não é preto claro. É o preto pastel. Fiorou. Preto pastel. Preto pastel. Preto pastel. Este filho aqui não tem pachorro para trabalhar. Quero o homem de mim. Exatamente. Este homem. Este homem. Este homem. Ok. Obrigada, colega. De nada, colega. Preto pastel. Só da missão dele para ser preto pastel. Olha aqui, senhor. O senhor vai fazer aqui a sua assinatura? O senhor não tem essa corujinha aqui. Pronto. Deixa eu dar aqui. Ora, já está. Mas, depois é na palceira. Passo. Mas, eu só fiz a assinatura para ir em cima da secretária. Uma folga e eu vou... Não, mas eu acho que o senhor não tem essa corujinha. É 15, senhor. O senhor não tem essa corujinha aqui. O senhor solçou e não precisa da família toda. Agora já está. Parece que pegou. Agora está. Está pronto ao vento daqui uma semana. Uma semana aqui sentada? A folha do Papo Gê. Ah, senhor. O papel está pronto ao vento daqui uma semana. Ora, você dá sempre um dia ao ver. Onde é que o senhor vai? Eu vou me ver. O senhor não é para aí. Não é para aqui? O senhor. O senhor está a ver ali aquela pequena pratinha? Ah. Onde já está a ver? Aquelas duas pequenas corujinhas. Ah, as senhoras começam a falar e vim já para lá. E vim por sangue. Ah, já vim melhor. Já vim melhor. Percebiam. Ora, um beijo para ti. Bom, já está. Já está. Já está. Eu estou muito feliz. Não é para o que é que eu morro, pois. Não. Por que a senhora espera só um domenho só para eu. Gapas são. Gapas com um freetá. Travês. O fono até já, aplica-se ouzo. Colega, é nervado de cabeça. Vem lá. Ah, é sempre amava. Olha, a senhora diz que já conheceu os papéis. Isto agora é só ficar aqui na secretaria, não é? Exatamente. Pronto. Ó, colega, já agora quantos filhos a senhora está? Quantos filhos a senhora está? Sete. Sete? Quer rendir? Olha, a senhora diz que tem sete filhos. Sete? Sim. Ó, colega, esses papéis não são para quem tem sete filhos. Esses papéis são como um escalão de oito filhos. Os papéis de sete filhos são 14 do branco, 30 do amarelo e narato, 5 do azul claro, 3 do preto pastel e 5 do rove-a-choque. Ah, Blanda, esquece o meu, dá tudo, vamos lá. Se calhar também tenho o preto clare. Pronto, está bem, colega. Obrigada. Ó, colega. Beijinhos, beijinhos. Nada, colega, vai para as suas velhinhas, colega. Ah, vou com a sanguínea. Amém, colega. Estão todos de maldense. Olha, a senhora afinal não é este. Claro, este é para quem tem mais de oito filhos. A senhora faltou num balão. Ah, querida, tu pensas que eu vou preencher isto tudo de novo? Não. Não vai? Não, olha, não vai ficar com isso aí.